27% de lucro em 2023. Esse foi o retorno que um dos títulos pré-fixados do Tesouro Direto entregou para os investidores no ano passado. O Tesouro pré-fixado com vencimento em 2029 deixou para trás o CDI e até mesmo o Ibovespa. E muitos investidores tiveram a chance de capturar um retorno de 27,5% na renda fixa. Ficou interessado nesse ativo? Pois saiba que ele ainda está disponível para compra. Mas antes de você fechar esse vídeo para investir neste título especificamente, eu preciso te explicar alguns detalhes importantes sobre ele. Eu sou o João Escovar, jornalista aqui do Grupo Empiricus, vou te contar o que está em jogo para a renda fixa em 2024. E também como isso pode afetar a rentabilidade dos títulos pré-fixados, como esse que eu acabei de mencionar. Também vou te contar qual a melhor estratégia para investir em renda fixa neste ano, na opinião dos analistas aqui da Empiricus. Mas se você já quiser um spoiler dos títulos recomendados pela casa, basta clicar no link da descrição e baixar um relatório gratuito. Em 2023, quem investiu em renda fixa conseguiu uma boa rentabilidade, especialmente aqueles investidores que compraram títulos pré-fixados. Esses títulos se beneficiaram do corte de juros e da queda da inflação. Eu sei, parece um pouco contraditório, a gente está acostumado com o juros sobe e renda fixa sobe. Mas eu te explico. Se você investe em renda fixa, deve saber que a Selic é uma das principais referências para esses ativos. Mas nem sempre a taxa básica de juros e a rentabilidade do título vão ter uma relação direta. É o que acontece com os títulos pré-fixados. Esses ativos podem ganhar com a queda da Selic. Para ficar mais claro, pensa na seguinte situação. Imagina que você comprou um título do Tesouro Direto, pré-fixado, com retorno de 15% ao ano, com um vencimento daqui a um ano. Não é tão comum esse prazo, mas só para ficar mais ilustrativo. Mas por conta dos cortes da Selic, um título similar a esse, com a mesma data de vencimento, passou a ser oferecido com retorno de 10% ao ano. Como a gente está falando de um título pré-fixado, ou seja, que já tem a sua taxa de retorno definida no momento da compra, você vai continuar recebendo essa rentabilidade. O que ocorre na prática aí é que quando a rentabilidade de novos títulos emitidos cai, o valor de títulos antigos que têm uma rentabilidade mais alta acaba subindo no mercado, se valorizando caso você queira vender esse título antes do vencimento. É o que a gente chama de marcação a mercado. E é por isso que quem comprou títulos pré-fixados antes do corte da Selic conseguiu acumular bons retornos em 2023, até maiores do que a própria taxa do título. Talvez agora você esteja se perguntando, será que vale repetir a mesma estratégia em 2024? A projeção do boletim Focus da primeira semana de janeiro é a de que a Selic termine o ano em 9%, ou seja, caia daqui até o fim do ano. Diante disso, muitos investidores podem pensar, poxa, se os juros vão cair mais, os títulos pré-fixados tendem a se valorizar ainda mais. Bem, isso é verdade em partes. Só que depois de quatro cortes consecutivos na Selic, o Tesouro Direto pré-fixado de 2029 começou o ano oferecendo um retorno de 10,2% ao ano. Isso quer dizer que se você comprar esse título agora, você pode até ganhar um pouco com a marcação a mercado e a queda dos juros. Mas esses ganhos devem ser limitados, porque o retorno oferecido por esses títulos já estão precificando essa potencial queda da Selic. É por isso que os analistas aqui da Empiricus acreditam que a melhor estratégia para investir em renda fixa nesse ano deve ser outra. Como você viu, os títulos pré-fixados entregaram um excelente retorno em 2023 por conta da queda da Selic. Mas quem mais se beneficiou desse movimento foram os investidores que compraram títulos pré-fixados antes dos cortes na taxa de juros. Mas se você perdeu essa oportunidade, não se preocupe. Você ainda pode buscar boas rentabilidades na renda fixa. Na visão da Laís Costa, que é a analista especialista em renda fixa aqui da Empiricus, a melhor estratégia para 2024 é investir em títulos indexados à inflação, os chamados IPCA+. Isso porque com a queda das projeções de inflação, é possível conseguir títulos que te protegem da alta de preços e também pagam um bom ganho real e que ainda podem se valorizar caso as projeções para a inflação lá no futuro acabem subindo. Pensando nisso, a analista selecionou quatro títulos premium para você comprar agora. Como títulos premium, nós definimos aqui títulos que entregam retornos superiores ao Tesouro Direto e aos CDBs tradicionais. Entre as recomendações, tem um título com retorno de IPCA mais 9,4% ao ano. Ou seja, considerando a projeção do boletim Focus para a inflação em 2024, a gente está falando de um retorno de aproximadamente 13% ao ano. Mas é importante lembrar que o Brasil é um país que gosta de inflação, então no caso de uma inflação maior, o seu rendimento poderia ser maior ainda. E a boa notícia é que você pode conhecer essa e todas as recomendações de graça. A Empiricus está oferecendo como cortesia o acesso gratuito à carteira com os quatro títulos premium de renda fixa. Para acessar é muito simples, basta clicar no link da descrição aqui embaixo. Espero que você faça bons investimentos. Um abraço e até a próxima!